Vai botando no teu narizinho, é bonito Você gosta de cheirar, de se chapar e depois ficar a viajar, seu otário Eu vou te destruir, eu sou Lolo e você vai se desmilinguir Cola, minha mãe, pois foi feito dela É o que? É o ingrediente da favela E foi assim que eu fui feito E no teu nariz eu deixei vários defeitos Te destruí, te deformei Eu sou Lolo e acabarei Quero ver você tá indo com os olhos lá no fundo E todo mundo te chamando de vagabundo E não é só eu não, seu otário Tem minha parceira cocaína também Te dá um baque, te dá um baque Nossa família é cocaína, Lolo Te dá um baque, te dá um baque Nossa família é cocaína, Lolo Ontem à noite, peguei dois malucos E focaram no barraco bem louco Pegaram cinco gramas e botaram no nariz E você? Eu fiquei muito feliz As minhas amigas estarão dentro daquele cérebro Depois eles vão ir pro microtério Drogados, noiados A overdose do pó deixou eles esticados Tu tá ligado? É todo dia Eles querem me cheirar, é a maior alegria Eu sou o pózinho, pózinho mágico Enfim, mas o seu fim é bem trágico Eu sou o pózinho, aquele pó Quando eles me cheiram eu não tenho dó Eu sou o pózinho a cocaína Conhecido mais, conhecida como rainha Um dos ladrões Agora eu vou me cheirar Com seus corações Porque eles ficam muito loucos Quando dão os treco Ah, que treco Que dá cada vez que eu penetro Cada vez que eu penetro Eu sou a cocaína E já causei vários paques Mas logo vem vindo meu filhinho E o craque Te dá um baque Te dá um baque Nossa família é cocaína e o loló E o craque Te dá um baque Te dá um baque Nossa família é cocaína e o loló Eu sou o craque Quero te conhecer Apertar a sua mão e te falar Muito prazer Muito prazer Porque eu sou da noite Então eu sou da balada Teu dedo tá preto E o isqueiro riscar Muita risada eu quero dar Aluminos que vai ser E os que vem a antena Do carro pra fazer um do trem Vamos lá, vamos lá Eu quero ver pipar Muita pedria Vamos lá, vamos lá Eu quero ver pipar Muita pedria Ó meu primo, o loló E a minha mamãe cocaína Pode crer sim São da minha família E eu tô indo E te falando Eu sou o craque Cheguei e tô abalando Vários teus jogos De ver no cemitério As suas mães Pode crer morrendo de tédio Com depressão Por causa do seu filho Que tá lá na esquina Muito louco e tá perdido Ele pipou O menino ele ficou Instigado por minha causa Ele tá Devendo lá pro chegado O traficante Lá do oitão Ele disse que vai Manda o loial pro caixão Sem perdão Pode crer Isso que eu gosto de ver Eu sou o craque Eu vim pra matar e ver morrer Vim pra matar Roubar e destruir Eu sou o craque Me fuma no pitir Me fuma no cachimbo Me fuma no mesclado Junto com a maconha Que tu fica bem estraquinado Pode crer Eu sou o craque E aí vagabundo Tu te jura esse baque Te dá um baque Te dá um baque Nossa família é cocaína e o jogão E o craque Te dá um baque Te dá um baque Nossa família é cocaína e o jogão E o craque Troca os microfones Pega os microfones do João Aí por favor Bota pra nós Parada aí Vão ir mais cedo Pro microfone Tá bom Tá bom Não mexe Tá funcionando o bagulho